Tudo bem, graças a Deus. Consegui falar com você. E aí? Feliz demais por você vir para participar do estudo de casa. Você é da turma 11, né? Isso, turma 11. Entrei agora. Três semanas, três semanas em alguma coisa. É isso. Diz uma coisa, vamos começar esse estudo de casa, manter na nossa tradição. Conta um pouquinho da sua história, Júlio. Como é que você caiu nesse negócio de supermercado? Como é que você entrou nesse negócio? Eu trabalhava com bijuteria. Totalmente diferente, né? Aí, casei. Aí, bijuteria não estava dando mais, então falei, ó, tem que trabalhar. Arrumar um serviço físico. Aí, meu primo tinha um supermercado. Comecei a inicia, ia trabalhar com ele lá de repositor. Vi que aqui é trem, vim dia demais, né? Falei, vou tentar também. Aparece um pontinho lá e eu comecei. Aquele trem vendia demais, vendia demais mesmo. É. Mas o que que acontece? O problema é que, assim, eu vi que vendia demais, mas não entendia nada. E fui, né? Só que lá, no caso, era um supermercado. Muito que ele era um supermercado. E eu comecei com mercearia, só mercearia. Aí tá, né? Tô dez anos aí com esse trem de mercearia, uma merda. Fazendo merda. Um atrás da outra e não sair do lugar, praticamente. É isso. Vivendo. Ou, melhor, sobrevivendo, né? Nem viver, não é. E aí, tô aqui. Você tá há dez anos fazendo. Tá há dez anos. Dez anos. Dez anos. Como é que você me conheceu? Como é que eu caí na tua vida? Uai, tem um mês, um mês e pouco, na propaganda agora da jornada. Foi da jornada. Dois eventos atrás. Isso apareceu. Apareceu no Facebook e eu escutei, interessei, só que desconfiado, né? Normal. Sim, todo mundo. Não di muito moral pra você, não. Não me inscrevi na jornada, não. Só que, assim, ao mesmo tempo eu fui lá no canal seu do YouTube, me inscrevi e comecei a te seguir, né? Ver como é que era você e tudo. Aí, assisti um monte de vídeos, sacada. Falei, esse cara é sério. Aí, numa maratona, eu me inscrevi. Comecei a participar e tô aqui agora. Show de bola. Você ficou com receio. Aí, você foi ver o que eu tava produzindo, quem eu era, pra ver, pra entender. Normal. Foi ver o que que é. Aquela coisa, né? Coisa de internet, de senhores e tal. Falei, mas esse cara é sério. Ele tá entregando. Ele tá entregando conteúdo aqui de graça. Não preciso pagar nada. Eu pago se eu quiser. É, só que é igreja. Falei, tô aqui. Dez anos, fazendo merda. Eu vou pensar o quê? Vou pra cima. Não tem dinheiro não, mas vamos. É isso. É bom demais. Você foi. Falei, como se diz. O cara que falou pra mim. Invista nos perecíveis. Até hoje, eu não tinha posto nada de perecível. Tô começando agora. Perecível. Tá devagar. Bem pouquinho, mas tô começando. É, mas ser imperecível não anda à venda. Só mercearia. A coisa não funciona. É uma droga dizer isso, mas... Essa é a verdade. A verdade dói, mas fazer o quê? E aí, deixa eu te perguntar. Quais... Assim, eu sei que três semanas é muito pouco e eu sei que você já me seguiu há algum tempo, mas qual o resultado que você já conseguiu ter com as minhas sacadas, com o meu trabalho? Desculpa, não entendi. Curtou um pouquinho. Qual o resultado que você conseguiu com as minhas sacadas, com o trabalho que eu tô fazendo contigo? Então, eu comecei... Comecei com a sacada, né? Fui, logo corri. Coloquei um pouco de horto aqui. Dei uma arrumada na partilheira. Busquei dar um sustimento melhor, né? Que tinha abandonado. Tinha muita coisa faltando. Coisa que eu deixava de mão. O Gosto falou, tem que insistir. Desceu, vai lá, compra três, quatro unidades no atacadão. Coloca e... Começou. Agora começou a dar efeito. Comecei a sentir resultado. Cresci 30% de um mês pro outro. Então... Bom... Só que eu tava lá embaixo, né? Então, te dizer, ainda tô buscando mais efeito. Mas 30% cresceu. Tô tentando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, hoje a minha loja é 80 metros. 80 metros quadrados. Pequenininho. Mas funciona pra loja 80 metros quadrados? Eu comecei com o ponto alugado, né? Aí agora esse aqui é ponto próprio. 80 metros. Então, você tá longe, que você diz, porque você tinha que estar faturando quase 200 mil. É, muito. Tô bem longe, como se diz. A minha meta hoje é... Os primeiros 100 mil. Depois eu vou pensar nos 2,500 por metro quadrado. Esse aí tá... É isso. Hoje eu não tô batendo nem 500. Nem 500 por metro quadrado. Então, é importante que você mantenha o foco. O foco é importante. Não. Só que você tem que implementar o hortifruti. Implementar as coisas imperecíveis. Porque sem isso, você provavelmente não vai. Sua venda vai ficar morenando assim. Vendendo pouco. E eu sei que não é o que você quer. Então, entendi. Isso eu entendi. Assim que você falou, eu entendi. Que é esse que vai trazer o público pra minha loja. É a diferença. Então, eu estou... Buscando fornecedor, né? Porque aqui eu tô longe do Seasa. E não dá pra ir buscar, não. Não compensa pra mim buscar. Eu tenho que pegar e... Fornecedor aqui que vem na porta. Eles vêm com um markup lá do Seasa, de 40, 50. Aí eu tenho que jogar... Dar uma markupzinha aqui. Fica alto. Pra caramba, né? Você... Você tá onde hoje? Vou buscar na rede aqui. Nas redes, grandes redes, faz promoção. Você tá onde, exatamente? Você tá em qual lugar do país? Estou em Goiás. Rio Verde. Rio Verde, Goiás. Quantos quilômetros dá? Dá 220, mais ou menos. Aqui em Goiânia. Seasa mais próximo. Com a região que tinha que ter um Seasa. Já na região grande. É uma região próspera. Tá longe, cara. Todo mundo aqui da região vai lá em Goiânia buscar lá. Lá nos Seasa. Os grandes que tem condição, que tem caminhão, né? Que tem volume de venda, eles buscam lá. Aí os pequenos sofrem aqui com os revendedores. Aí chega aqui com um markup alto. É difícil. Mas você não conseguiria fazer uma compra um pouquinho maior e vir com o caminhão fretado de lá? Então, pensei nessa possibilidade já, Leandro. Eu fiz aqui os cálculos. Hoje eu tô comprando de hortifruti em torno de uns 300 reais por semana. E eu precisaria ir pra ir lá em torno de uns 2, 3 mil. 5 mil é o ideal. Mas no mínimo, 2, 3 mil pra empatar. Só que daí eu posso escolher, né? É, mas se você for em Goiás e vir com o caminhão fretado, só que aí você teria que botar a banca de palha, diminuir um pouco a mercéria, aumentar o espaço de hortifruti e vir com variedade. Você não precisa vir com muita coisa, você vem com um pouco de cada coisa. Eu tô falando isso porque o Denilson, do DM Supermercado, tá fazendo exatamente isso. Ele fatura mais que você. Mas ele foi fazer o caminhão fretado, caminhão fretado, caminhão fretado, caminhão fretado. Fez esse caminhão fretado 2 meses. Agora ele comprou um caminhão. E tá sendo pago com o dinheiro do hortifruti. O hortifruti dele triplicou o tamanho. Só que você tem uma primeira compra importante pra ser feita. Que é uma compra um pouco maior. Você tem que ter espaço, tem que ter coisa pra poder servir pro cliente. E aí você tem que botar umas bancas de pallet aí, dar uma diminuída no negócio pra poder dar certo. Eu mandei um vídeo aqui da minha loja lá pro Sport. Ele me deu umas dicas aqui. Eu vou reduzir um pouco aqui. A mercearia e vou aumentar mais o espaço aqui do hortifruti. Aí eu vou pôr umas bancas de pallet, vai aumentar. Aí vai ficar mais fácil antes de eu ir lá. Entendeu? Mas aí é juntar um dinheirinho e ir lá e fazer uma compra. Porque o que você vai trazer gira rápido. Se demora e dentro da semana mesmo você vai ter que ir lá voltar e comprar mais. Aí começa a fazer o giro. É, aí começa a fazer o giro. Só que aí, você vai trazer o hortifruti, tem que fazer propaganda pra trazer o cliente. Ó, agora a gente tem o hortifruti, vem pra cá. Aí bota barato, bota no custo lá os notáveis do hortifruti pra atrair o cliente. E começa a fazer giro. Só que isso realmente vai fazer giro. Pode ser que você bata 100 mil assim, ó. Então, Leandro, mas aí essa aqui é uma dúvida. Tira pra mim, por favor. Tô aqui. Eu vou, eu vou e invisto bastante no hortifruti e tal, mas eu não tenho público pra isso ainda. E crio esse público através da propaganda no Facebook, Instagram, essas coisas. Ou vou aos poucos, igual, vou incrementando, gerando, o povo vai conhecendo. Que até hoje eles não sabiam que eu tinha verdura, né? Muita gente não sabe. E vou incrementando e aumentando aos poucos. Como que é que eu faço? Não. Se você fosse lá e desse uma porrada, as pessoas vão saber do dia pra noite que você tem o hortifruti. Se você for colocando aos poucos, o hortifruti nunca anda. Porque é tudo, você deve estar comprando mercadoria já refugio, mercadoria de qualidade baixa, ainda cara. E aí, faz a diferença do cacete. Não, até que a qualidade é boa. Então, mesmo que você... Eu tô selecionando. Então, mesmo que você fosse no Seasa e trocasse dinheiro pra você valer a pena, porque começaria o processo de girar o negócio. Certo. A diferença de preço é muito grande, cara. Muito grande. Não é? Muito grande, né? Fala. Oi. Eu não escutei a última coisa que você falou. Não, eu ia falar que faz diferença. No final das contas, você vai fazer diferença pra caramba pro teu faturamento. Mas, de qualquer jeito, se eu fosse você, você trabalha sozinho aí? Oi? Você trabalha sozinho na loja? Não, eu e minha esposa. Por enquanto, eu e minha esposa. Não dá pra contratar ninguém, não. Então, é outra dificuldade. É. Me ir lá e deixar ela aqui sozinha, que fica difícil também. Tem que correr atrás de uma coisa ou outra. Repor. Fazer entrega. Quando tem entrega. Ir no atacadão. E ela fica no caixa ali. Direto. Não, mas tudo bem, mas você pode ir. Se perdeu uma manhã, vai lá no Seasa, dá um tiro lá e volta. Resolve o teu problema. É. É. Pela distância aqui é o dia inteiro. Tem que sair aqui de madrugada, chega. Por volta das seis. E meia, seis horas. E aí, como eu não conheço, comprar, né? Até lá pra dez, onze horas e vim. Aí vai chegar aqui, lá pra três, quatro horas. É. Eu tô te falando porque isso é uma solução pra você poder melhorar aí e resolver o teu problema. E isso viraria rápido. Você conseguiria dar uma guinada, dependendo do teu faturamento, rapidamente. Que você pegar, você gastar cinco pau no Seasa lá, em uma semana você faz cinco mil, viram de sete a dez mil, dependendo. Aí você vai pegar esse dinheiro, na semana seguinte, vai lá e compra de novo. Aí você vai começar a aumentar volume. As pessoas vão ver que produto de qualidade. E aí você fica, você usa só pra... A compra que você tem feito aí nas redes e que você tem pegado com esse cara, você usa só como reposição. Você compra pra reposição só. E trabalha com os produtos do Seasa, que é o seu principal. Você vai acabar indo toda semana no Seasa, uma vez por semana pelo menos. Conforme o movimento for melhorando, você vai duas, vai três. Daqui a pouco você tá indo todo dia no Seasa. Eu não acho que chegue nesse ponto, mas... Por exemplo, o Denilson já tá indo três vezes no Seasa. Ele comprou um caminhão. Só que se isso estiver acontecendo, você já vai conseguir ter algum funcionário aí pra te dar uma ajuda. Contratar alguém pra ficar com a tua esposa, pelo menos, pra fazer reposição. No início, cara, a gente se fode mesmo. Não tem o que fazer. Você vai se foder pra caralho. Dormir pouco. Ficar pouco em casa pra conseguir fazer esse processo. Até daqui a pouco você, inclusive, tem alguém pra poder ir pra você. Então, assim, tudo é... Tudo é o giro. Mas tem que começar. O mais difícil é dar esse passo, tá? O mais difícil é dar esse passo que eu tô te falando. Verdade. É aquela coisa, né? A gente fica também muito preso, né? Preso nos seus problemas. E você tá aí pra ver de fora. Igual que você vê de fora, você orienta. Exato. Você tá aí preso nos seus problemas. Você fala assim, ah, mas tem que pegar na tacadão. Pega amanhã, porra. Hoje é o dia do Seasa. Hoje você não vai na tacadão nenhum. E se tá com pouca mercadoria, pega ontem. Pega ontem e no dia do Seasa você vai pro Seasa. Você vai perder um dia na semana. E tá tudo bem. Nesse dia é o dia pra você pegar a mercadoria pra você faturar o final da semana e o final de semana bem. Acabou. Acabou a mercadoria? Vai lá e compra na tacada até semana que vem, quando você vai. Aí você vai tomar um... Não um prejuízozinho, mas tua margem vai lá embaixo. Vai perder um pouco de dinheiro. Tá tudo bem. Mas aí você vai começar a fazer o giro. As pessoas vão começar a conhecer. Vão começar a ver que você tem um hortiflute bom. Vão começar a querer ir aí. E aí, troço só. Pior que aqui, na região que eu tô aqui, é um bairro crassê de... E a maioria aqui não trabalha o hortiflute bem. Um hortiflute desse tudo é básico. Ninguém aqui tem um hortiflute assim... Por ir, mas ainda você agora tem que ir, porra. Mais do que nunca. Aí é o que eu tô... Se você começar a trazer umas frutas diferentes, se você começar a postar essa merda do Instagram, fazer, olha só, olha o que a gente trouxe pra você, tem tal fruto, tem tal fruto, as pessoas vão falar assim, porra, legal, vou lá porque lá tem. O supermercado precisa trabalhar com o básico. O básico não é o que vai te tirar da situação que você tá, entendeu? Eu tô com dificuldade de fazer essas postagens no Instagram, essas coisas, porque eu sou meio tímido, né? Meio envergonhado. Bota a tua mulher pra fazer essa porra! Então! Eu tô querendo por ela, mas ela não quer também não, tá com vergonha. É difícil, mas eu vou ter que convencer ela. É, chega pra ela e fala assim, meu amor, a gente precisa sair da situação. Você não tá cansado de ter que ficar no caixa? Você não tá cansado de a gente trabalhar pra cacete e não ver resultado nenhum? Preciso de você. Eu vou partir pra trabalhar, eu vou partir pra SEASA, pra resolver as porra, mas eu preciso que você faça as postagens. O Leandro falou, isso aqui é o que vai dar resultado pra gente. A Mônica Armani tá tendo resultado só com stories, gente. Ela só faz stories. Eu vou mostrar lá depois. Aquela cara pálida, aquela cara pálida, aquele batonzão vermelho. Fala pra ela aí, Leandro. Eu vou mostrar pra ela depois e ela vai ver. Então, é só fazer, cara, faz o básico no início. Ela não quer aparecer, mostra a mão, tira a foto com a mão. Gente, ó, chegou aqui a fruta tal. Ó, tem isso aqui também. E mostra, até ela sentir a vontade pra poder aparecer. Mas ela pode mostrar a mão dela, pode tirar foto da loja, pode fazer um monte de situações aí que são mais simples. mas ela é, mas ela é guerreira, igual eu tava te falando. Eu tava desanimado. Eu sei, eu sei, eu imagino. Eu tinha entregado aqui. Eu imagino. Eu tinha entregado, no começo do ano mesmo, eu entreguei pra ela, falei, ah, eu queria vender, eu queria desfazer, eu queria mudar, mudar tudo. Aí ela, não, não querendo deixar vender, querendo segurando, segurando, eu falei, não, não dou conta mais não. Então, você toma conta, sozinha. Deixei ela, tomando conta sozinha. Ela fazia compra, fica no caixa, eu só dava o suporte, né, de ir buscar fora, não, o que tinha que fazer fora. E no, no atacadão, fazer uma entrega, as coisas mais pesadas, eu dava o suporte. Mas, assim, tudo por conta dela. Deixei que não sei, deixei que... Aí ela, veio tomando conta e tal. Aí depois que eu descobri você, você me deu um ânimo. Esse foi, que eu posso falar, a melhor sacada, de todas foi essa. Você me deu um ano de novo pra voltar e trabalhar, né? E tentar de novo. Ricardo, eu vou te falar, eu vou te falar uma coisa. A sua esposa, ela tá com toda a razão de tá motivada, de não querer abandonar. Agora fala com ela, na boa, vocês têm potencial pra poder virar esse jogo. Só que você tem que dar esse passo. Existe um passo que muda tudo. Você tem que dar esse passo. Se você não der esse passo, você não vai sair do lugar. você vai ficar gramando aí onde você tá. E com... Você vai aí pra faturar... Eu 10 anos deixei. Porra, deve estar faturando o quê? 40 mil. Não sobra dinheiro. Não dá dinheiro pra pagar a conta. É uma merda. Então, eu tava faturando 25, aí cresceu 30, foi pra 33. Hoje tá 33. Aí você bota o hortifruti e bate 100 mil. Aí, com 100 mil, você já consegue botar quatro funcionários pra trabalhar. Aí o negócio começa a andar. Aí a coisa realmente começa a fluir. Do jeito que você tá hoje, você não sai do lugar, cara. E pra sair do lugar, você tem que dar esse passo. Difícil. Porra, vou ter que sair de madrugada, passar o dia no SEASA, aprender como é que funciona aquela porra. Só tem cobra na porra do SEASA. Aprender como é que funciona aquela porra do SEASA. E tal. Vou ter que convencer minha esposa a fazer stories. Esses são os seus desafios. Existem desafios a serem vencidos. Só que o seu desafio agora é esse. E aí, quando você vencer esse desafio, vai vir um outro desafio maior do que esse, que vai ser tão difícil quanto até mais pra você poder vencer. O teu desafio agora é você precisa dessa virada de chave. Você precisa ir no SEASA, conhecer aquela porra, comprar os produtos, pegar a lista lá de produtos básicos lá, ver o que os outros estão trabalhando de hortifruti nas lojas, trazer coisa que eles não tenham também. Você tem que ter o que eles têm e mais um pouco. Trazer coisa que eles não têm. Fazer a tua esposa divulgar essa porra no Instagram. Botar seis reais por dia. Seis reais por dia no Facebook em propaganda. Ah, não sei fazer. Vai lá, assiste a aula do Henrique, pede ajuda pro suporte, pega na tua mão e te ajuda. Agora, você precisa dar esse passo. É esse passo que vai mudar a tua vida, cara. É um passo importantíssimo. Quando você der ele, aí sua venda sai de, sei lá, de 30 pra 60, 70 mil. Aí tu já vai ficar animado, falar assim, caralho, deu certo. Porra, a minha venda cresceu, agora eu vou chegar nos 100 mil e aí vai acontecer alguma coisa pra te desanimar de novo. Aí eu vou vir te dar no tabeco pra você acordar e vambora, vamo pra cima. E aí você vai ter que dar uma outra mexida na loja, uma outra mudança, reinaugurar, fazer o processo todo de inauguração, aí o resultado vem de novo. Aí você vai chegar nos 100 mil. Aí você vai falar assim, porra, bati os 100 mil. Vai ser o melhor gosto da tua vida. Cara, quando você bater um milhão, não vai ser tão prazeroso como tu bateu os primeiros 100 mil. Os primeiros 100 mil dá muito mais prazer. Tu vai falar assim, caralho, deu. O negócio funciona. E aí você vai continuar fazendo trabalho, melhorando o sortimento, trabalhando troços, fazendo melhor o marketing, fazendo promoção diária. E aí o processo vai começar a andar. Aí vai faz de AD, festival de pizza, o negócio vai andando. Aí daqui a pouco você sai de 100 pra 200 mil. Aí a loja ficou pequena demais pra você. Aí você vai falar assim, porra, bati 200 mil, o que eu faço agora? O Leandro falou, 2,500 metros quadrados, 5% de lucro líquido. A lojinha aí tua vai estar deixando entre 10 e 20 mil reais mês pra você. Aí você fala assim, beleza, então agora eu posso começar a juntar dinheiro e me preparar ou pra abrir a segunda ou pra expandir a primeira. E aí você vai começar a fazer o processo de andar. É isso. A história é exatamente igual pra todo mundo. Enquanto a gente tá falando aqui, teve uma pessoa que falou assim, cara, no início é muito osso, é muito difícil. Mas depois fica um pouco mais fácil. Por quê? Não é que fica mais fácil, mas é porque você já tem faturamento pra ter alguém pra trabalhar pra você, pra ter um time. Isso, aí você já começa a poder ir pro Ceasa ficar dois dias lá porque tem alguém pra repor, tem gente pra ficar no caixa na hora que tua esposa almoça, e aí o negócio já tá andando, a coisa já tá funcionando. Mas você precisa sair do zero, do zero é, você precisa chegar nos primeiros 100 mil. É o primeiro marco importante. Como que você vai fazer pra isso? Você tem que ir no Ceasa. Vai mudar a tua vida, cara. Verdade. E só cuidado porque os carrinhos que os caras andam correndo lá pode ser que você atropele. Só fica de olho naquela porra. Eu vi a live sua. Cara, você não dorme, cara, eu também não tô dormindo seguindo o que eu faço aqui. Eu tenho que implementar as ações aqui, assistir o curso e te seguir o dia inteiro não tô na conta não, cara. Ontem eu tava lá três e quatro da manhã na mentoria. Antes de ontem eu tava lá na live com um rapaz de marco que tá trabalhando lá na Argentina, né? Aham. Não foi bom? Eu falei um monte de coisa importante. Agora tem que fazer. Cara, tem que fazer. Você tem que sair da zona de conforto. Você e sua esposa, vocês vão mudar de vida, cara. O negócio do supermercado é um negócio que dá muito dinheiro. E, cara, eu tô falando com alguém que hoje tá com dificuldade, provavelmente com dificuldade financeira porque a conta não fecha porque você é muito pequeno. Não, tá. Tudo errado aqui. O que eu penso aqui de investir, cadê o dinheiro? Preciso investir. Então, mas é isso. Você vai pegar o dinheiro que você não tem pra lá no Cease comprar mercadoria e trazer. Isso já vai começar a fazer o giro. A coisa vai começar a andar. É assim que funciona. O que que dá resultado foda no Hortifruti? É ovo e alho. Ovo e alho, cara. Ovo e alho. Alho. Isso. Beleza. Mas é muito top. Pra quem tá com medo aí de se inscrever aí, ó, o melhor do curso não é o curso em si, é que é o cara. É esses porcos que a gente leva. Esse aqui que motiva que faz pra ir pra frente. Que te empurra. Mas é isso. Eu tenho que te dar uma sacudida pra você poder se mexer. porque senão você não se mexe. Tem que dar uma sacudida de vez em quando. Verdade. E tá tudo bem. Agora, quando você bateu os primeiros 100 mil, você vai ser o primeiro a querer falar assim, caraca, preciso falar com o Leandro porque eu consegui, cara, bati os 100 mil. E aí você e sua esposa vão comemorar. Aí, ó, quando você bateu os 100 mil, leva pra jantar fora. Porra, pega um pedaço de dinheiro e fala, vamos gastar essa porra. Comemora a vitória pra você se dar ânimo de continuar batalhando. As vitórias são importantes de ser comemoradas e eu sei que na situação atual que você tá, não vai. Foi lá no Seasa, comprou, deu certo, vendeu, a venda começou a aumentar, comemora. Nem que seja lá e comprar a porra do hambúrguer e comer com a tua esposa. Mas comemora a vitória. Isso é importante porque isso dá gás pro teu corpo continuar batalhando e fazendo o que tá fazendo. Porque, como eu disse, no início é muito difícil. É muito difícil. Eu tô virando noite, trabalhando pra cacete porque eu tô imerso aqui dentro de uma casa, de uma cobertura aqui no Rio e eu falei assim, cara, eu vou estar 100% dedicado pra essa galera que vai entrar agora. Então eu vou estar aqui dedicado, 100%. Então 100% dedicado é isso, eu não durmo, trabalho pra cacete, atendo gente o dia inteiro e tô assim, tô. 100% comprometido. Essa é a diferença a minha. É, entrega. Você entrega. E entrega. E essa é a diferença minha pra qualquer um. E por isso que eu falei, no final das contas, as pessoas podem até decidir por outro mentor, por um consultor, por tomar ação pra outra pessoa. Tá tudo bem porque a pessoa vai lá e não importa o que aconteça. Dando certo ou errado, ela vai voltar pra cá. Todo mundo vai voltar pra cá. Porque ninguém tá produzindo mais e entregando mais do que eu. Então você acaba voltando o meu vídeo lá aparecer pra você. Eu vou dar uma sacada que faça diferença pra você. No teu caso, não. Você já decidiu ser 1%. E aí eu não quero só que você seja o cara que decidiu. Eu quero que você seja o cara que mudou tua vida por causa disso. Então você precisa dar esse passo. Ô, Júlio, isso vai mudar tua vida. Chama a tua esposa e conversa com ela. É papo de pé de ouvido. Meu bem, a situação é essa. Você já criou essa autoestima. Eu já acredito. Já vai mudar. E a meta... Já tracei aqui a meta. A meta é 400% de crescimento nos próximos seis meses. Aqui seis meses eu quero estar batendo esses 100 mil. No máximo, seis meses. Então, mas dá pra fazer. Só que você precisa dar essa primeira virada. E aí, depois de você trazer alguns produtos e ir algumas vezes no Seasa, você já vai saber o esquema, os fornecedores melhores, os caras mais parceiros. E assim, o Seasa é importante que você feche parcerias. Se você ficar pingando e comprando em caras diferentes todas as vezes, esses caras não vão ser bons parceiros seus. Então, é importante você ter parceria, ter caras lá que você... Caras que sejam sérios, que tenham um produto de qualidade, você fecha parceria. Não, vou comprar contigo aqui. E aí, sei lá, batata, tu compra com aquele cara sempre. E aí, na hora que você fala assim, pô, essa semana eu vou fazer uma promoção forte de batata. Tu não tem como me dar uma bonificação? O cara dá, mas tem que ser parceiro. É claro, mas aí tem que ser parceiro. Se você ficar pingando e comprando em todo mundo do Seasa e não tendo alguma fidelidade com alguém, óbvio que você não precisa fazer essa fidelidade com todo mundo, mas vê, porque tem uns caras que são parceiros. Tem uns caras que são maneiros do Seasa. E aí, esses caras, você fecha uma parceria com eles e aí compra com eles sempre, porque na hora que você for fazer, na hora que você precisar, eles vão estar junto com você. E isso faz toda a diferença. Os caras do Seasa são dos caras que mais sabem fazer conta. Então, eles sabem o custo de perder um cliente, o custo de cliente estar comprando com ele. Então, eles sabem disso e por causa disso eles abrem um pouquinho ali quando precisam. Não, aqui, eu sou parceiro para os meus vendedores. E o negócio é o seguinte, já vi muitos vendedores começarem a me vender e ir embora, parar, porque você não tem volume de compra. Então, eu não faço cotação. Não adianta, não adianta eu querer fazer cotação. Não, não tem volume, não. Eu vou dar compra para um vendedor e os outros vão parar de me vender. A hora que esse cara está aí, eu vou ficar na mão. então, eu vou distribuindo um pouquinho para cada um, todo mundo fica feliz e nem que eu pague um pouco mais caro, mas eu sempre vou ter vendedor. Porque senão eles vão embora. Se eles vieram na sua porta e os outros, na hora que você precisar, dá a merda. Vem de novo, não tem? Eles vão embora e não voltam. É isso, é na hora que você precisar, dá a merda. Ficar na mão de um vendedor só não vira não. Pode ser o mais barato, mas tem que ter dois, três, quando o cara tem uma empresa grande, eu inclusive recomendo isso. Eu falo assim, cara, compra um pouquinho, pô, mas o cara não tem preço. Compra um pouquinho para deixar positivado aquele vendedor lá, porque agora você não precisa, vai ter hora que vai dar merda aqui e aí você tem um plano B para poder pegar. Você não pode ficar sem mercadoria. Então é importante você saber disso. Como eu disse, você decidiu por ser 1%, agora eu quero torná-lo 1%. Eu quero pegar na sua mão e te ajudar nesse processo. faz o que eu estou falando, conversa com a sua esposa, ela vai entender. Tanto vai que você jogou nas costas dela e ela assumiu a porra da loja. Chama ela e fala assim, eu preciso que você faça o stall. Leandro falou que isso vai fazer a diferença para a gente. Você na internet, você não tem concorrente para disputar, os grandes não estão preocupados com isso, não estão trabalhando bem isso. E aí na internet não tem grande e pequeno, tem gente criativa. Tem uma rede aqui que faz. Uns grandes aqui da rede fazem. Não sei se eles já estão no seu curso ou algum outro mentor. É meio similar ao que você faz. Não é igual não, não é idêntico não, mas é bem similar. Mas não dá nada não. Eu acho que o meu tamanho aqui nem vai me perceber. Exato. Só que eu estiver maior mesmo, batendo lá 1 milhão, aí eles vão me notar. por enquanto não vai não. Então, por enquanto você tem que fazer... 10 mil, 200 mil para isso não faz diferença. Então, mas você para montar um negócio multimilionário começa com a tua decisão agora de ir na porra do Seasa. Vai no Seasa, meu filho, vai fazer diferença e conversa com a sua esposa. Ela precisa fazer os stories. Bota ela para assistir esse vídeo. O Leandro disse que você precisa fazer, cara. Você quer ficar rica ou quer ficar envergonhada, cacete? Porra! Você acha que para mim é fácil? Não é? Eu sou tímido, eu tenho dificuldade de falar na câmera, pô. Não parece, mas sou. Toda vez que abre a câmera lá o cara vai começar, minha mão está gelada, suada. Porra, para mim é difícil para cacete fazer o que eu faço. só que eu tive que passar por cima. Estou nervosão aqui, vai estar fluindo. Mas eu tive que passar por cima, porque isso era importante. Se eu não viesse para a internet, quanta gente já está fodida? Eu não estaria te falando isso. Eu provavelmente não teria a oportunidade de poder mudar a tua vida, cara. Eu mesmo teria que estar lá nesse fodido aqui e continuar. É isso, é isso. faturando 30% a menos, ferrado. E é isso. Só que para mim não está bom. E quando você bater 200 mil, também para mim não vai estar bom. Vou te puxar para você ir além. Porque esse é o meu papel. O meu papel é te esticar até o máximo, fazer... Vou tirar o máximo de você para você conseguir o máximo de resultado hoje. Porque isso vai fazer diferença na tua família. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando de mim e de você. Eu estou falando da tua família, pô. Do que você está construindo. E assim, quando eu chegar lá... Aí no escaso. Já... Como se diz, já conta comigo. Eu estou... Estou igual a Mônica, fazendo propaganda para você de graça. Isso é gratidão. Eu sei. Não é questão de estar pagando, não é igual muito. Ah, eles estão pagando para falar. Não estamos pagando, não. Mas pelo contrário, estamos recebendo aqui, recebendo conteúdo. Na verdade, você me pagou. Na verdade, quem me pagou foi você. Eu não te paguei nada. E é isso, mas olha só, eu preciso que a tua vida mude, tá? Independente de live com caralho aqui a quatro. Preciso que a tua vida mude. Você tem que ir na porra do Seasa. E a tua esposa tem que começar a fazer os stalks. Vai lá, pede ajuda para a Mônica. Fala assim, Mônica, ô Armani, você não ajuda ela, Armani? Responde aí. Ela está aí. Está aí. Ela também não dorme, coitada. Ontem ela estava todo dia para dormir. Cansada, mas ela fica aqui. É, vai lá, fala com ela, fala com ela, pede ajuda. E vai para cima, tem que ter coragem. É uma merda, mas você ser empresário nesse país aqui, cara, você tem que ter coragem, tem que ter colhão para fazer algumas coisas. E eu estou te dizendo qual é a virada de chave para você agora. Ó, vendo? Chama ela lá. Beleza. Vou passar. Eu já estou seguindo ela. Sim, mas chama ela no direct, conversa. Fala, mas bota a tua esposa para falar com ela, porque ela precisa fazer o direct, não você. Porque a tua esposa fica na loja, para ela vai ser mais fácil. É o que eu falei para ela, só que ela não está muito assim não, mas ela vai fazer. Olha o cara do mercadinho, olha a menina do mercado aí, ela se vira, ela se vira, é o melhor stories, não é, mas ela está fazendo com consistência, ela se vira, ela dá o jeito dela. A última vez eu conversei com ela, ela chorou. Eu falei, cara, vai para cima, feito é melhor que perfeito, executa, faz, depois vai ficar bom, agora não fica bom não, mas depois fica, mas faz. O mais importante na internet é consistência, é fazer dia assim, dia também todo dia. E aí você não vai poder fazer, porque se você for um dia anunciado, um dia não vai ter stories, tem que ser ela. Fala assim, o Leandro falou que tem que ser você, cada um com a tua parte. Tu vai se fudendo, você é asa e vai, e ela vai fazer o papel dela aí de estar te ajudando na venda. E ela é o ideal, ela tem carisma. Pessoal, é melhor ainda, melhor ainda. Cadê, cadê a Lidiane, ela chama a Lidiane? Cadê a Lidiane? Rapaz, fica aqui, para ela ir almoçar, fico, até, como se diz assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Os caras, o pessoal chega aqui, cadê a Lidiane? Quais que eles chegam na porta e falam assim, a Lidiane não está aí? Estou voltando, depois eu volto. Quer conversar com ela. Fala com a Lidiane que eu quero ver ela no stories. E eu vou perseguir você para olhar lá para ver se ela está fazendo. Ela está rindo, né? Agora ela chegou. E eu vou agilizar, vou criar hoje, criar o Instagram da Lodge, porque eu tenho só os pessoal aqui. Está faltando alguma coisa. Olha só. Vai passar por um. Ô, Júlio, tudo começa com uma atitude. É isso que você tem que fazer. Crie o Instagram, crie o Facebook, já começa. Você tem que sair do zero. Já viu como é que é o motor de arranque? O troço... Você tem que começar. Você não der essa... Tem que dar o tranco. É isso. Tem que dar o tranco. E eu estar falando desse jeito com você é porque eu amo você, eu amo meus alunos. Eu quero que você mude, caralho. E aí, isso que eu estou fazendo aqui é ser o motor de arranque. Eu falo assim, vamos lá, faz. Tenha coragem. Sai do zero, meu filho. Vamos lá. Bota a tua mulher para trabalhar. Bota para escutar o que eu estou falando. E vai dar certo. Vai dar certo. A Lara, que eu acho que deve estar aqui também no Mercado Santa Luzia, ela é tímida, ela é envergonhada. Contratou uma influência. Sabe o que aconteceu? As pessoas preferem ela do que a influência. A pessoa prefere assistir ela. As pessoas gostam, elas sentem a verdade. E seja como a sua esposa for, seja do jeito que ela for, funciona. Ela só precisa ser autêntica, ela precisa ser ela mesmo. Não é criar um personagem, é ser ela mesmo. É assim que funciona. Por que vocês me seguem? Porque eu sou isso daqui, o dia que você vir aqui me dar um abraço, me conhecer, você vai ver que eu falo desse jeito mesmo. E na hora que eu vou brigar, eu vou brigar mesmo. Muita gente, nas lives principalmente, fica falando merda. Está falando muito palavrão, mas é o seu jeito. Se não fosse esse jeito, nós não estávamos aí seguindo, te acompanhando. É verdade. E se não gostar, vai embora. E é outra coisa. O que você fala é verdade, dá certo. Não está falando nada que não seja verdade. Não é. O Jefferson daqui, o Jefferson do Avanti Mix, ele falou, sou feio careca e está dando certo. E a mulher dele é bonita pra caralho e não quer fazer stories, pô. Aí eu já dei um esporro na mulher dele. Eu falei, você tem que fazer os stories também. Ela, não, eu sou time, é time, dá o cacete. A gente tem uma loja pra crescer, aparece na porra do stories. Vou estabelecer. Ela está querendo um telefone novo que o dela está ruim. Não, vai fazer no telefone que vai fazer. Vou oferecer um telefone pra ela pra ela fazer. Vai fazer na porra do telefone que tem. O telefone da Armando trava o tempo inteiro. O telefone de merda que ela tem. E aí eu falei, bate 10 mil que eu te dou um iPhone. E eu vou dar um iPhone. Ela vai dar uma palestra aqui no Rio e aí fazer stories com o iPhone. Mas vocês têm que se mexer, gente. Aí ela, aí, ó. Não quer não. Vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Olá, quero não. Tudo bem. Joia, tudo bom. Não, é que é muito perigoso. iPhone, eles vão me levar ele na primeira semana. Não, é preciso fazer com esse aqui mesmo. É preciso fazer com esse mesmo. Dá pra fazer. Tá aí, vocês estão fazendo, vocês estão fazendo, participando de uma live online com o telefone que vocês têm. Não usa isso como desculpa pra vocês não fazerem. Tem que sair da inércia. Vocês já estão trabalhando demais com pouco resultado. Faz o que eu estou falando. vocês vão continuar trabalhando muito, mas vai ter resultado. É esse o ponto. É, já melhora, né? Com o resultado, tudo fica mais fácil. A Mônica, a Mônica falou que ajuda vocês, cara. Fala com ela. Ela te ajuda, vai te dar mais ideias boas. Aí, ó. Segue a Mônica. Tá bom. Modela lá o que ela faz. Vou desimitar, modela. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai ter. Vai dar certo. Eu vou chamar aqui vocês de novo pra vocês contarem uma outra história. Porra, obrigado, Leandro. Batemos os 100 mil do mês tal, já estamos faturando 200 mil reais. Já estamos vendo a segunda loja lucro. É isso? Com certeza. É que seja logo. É isso. Então faz o que eu te falei. Você precisa no SEAS e a tua esposa precisa fazer os stories. Sem desculpinha. Sim. Sem mimimi. Sem mimimi. Vamos fazer. Tá. Vamos pra cima. E se precisar de mim, precisa da minha equipe, conta com a gente. Tá bom? Vamos precisar. E muito. É nessa situação que vamos. Vamos precisar bastante. Mas vamos pra cima. É isso. Junto muito mais longe. É isso. Muito mais longe. Feliz, tá? Obrigado por você ter disposto aí. Só é você e sua esposa trabalhando. Eu sei que é difícil você parar no meio do dia aí. Mas obrigado por ter compartilhado um pouquinho da tua história, do que tá acontecendo com você. Espero que eu tenha te ajudado. e conta comigo pra gente fazer essa virada, tá? Em busca dos primeiros 100 mil e nos próximos meses é isso que a gente vai fazer você atingir. Tá bom? Certo. Vamos pra cima. Você também. Conta comigo aqui. Toda vez que tu tá, depoimento, tô aqui que... É gratidão. 100%. 100% gratidão. Quer estar sempre... Vamos pra cima. Vem pra cima. 100 meses. Obrigado, tá? E ó, agora você tem... A gente vai ter a mentoria comigo. Eu vou puxar mais a orelha, tá? Não, e aí eu vou preparado. Muitas dúvidas. Você tirar. Você pode preparar, vai. Vou com anotadinho. Vamos pra cima, tá? Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.